Olha, começou a funcionar hoje na Policlínica de Divinópolis um ambulatório para atender pacientes com sintomas da dengue. No município já são quase mil casos suspeitos da doença registrados neste ano. Beijei! Até o início da tarde, 14 pessoas tinham sido atendidas no espaço criado pela prefeitura para tratar os pacientes com sintomas da dengue. O ambulatório fica em uma sala na Policlínica e funcionará de 7 horas da manhã às 7 da noite. A gente resolveu fazer esse ambulatório para dar um apoio às unidades básicas de saúde, porque algumas das nossas unidades ainda se encontram sem o profissional médico. Então aqui a gente centralizou os atendimentos de dengue e nós vamos atender os pacientes com a classificação B. A classificação dos pacientes quanto ao risco da dengue é feita nas unidades de saúde nos bairros, sendo que A e B são consideradas não graves e serão tratados nas próprias unidades e no ambulatório. Os pacientes com classificação do tipo C serão encaminhados até a UPA. Aqueles classificados com D são considerados graves e por isso serão levados para o hospital. De acordo com a Secretaria de Saúde, os casos confirmados de dengue em Divinópolis até agora ultrapassam o número de confirmações registradas no mesmo período do ano passado. Em 2019, já são cerca de 326 casos, enquanto em 2018 foram apenas 16. Nós ainda estamos numa situação melhor do que o resto do estado. Muitas cidades estão com um surto, uma epidemia bem mais grave do que a de Divinópolis. Mas nós não estamos esperando que isso ocorra. Então a gente está adiantando as ações, colocando esse ambulatório à disposição da população para que a gente possa controlar mesmo antes de ter uma situação muito crítica. Só este ano já são 994 notificações de dengue em Divinópolis. Duas mortes já foram confirmadas. É, é outra guerra, é o que a gente fala aqui, não é? Sempre nós não podemos perder a guerra para o mosquito Aedes aegypti, né gente? Nós não podemos perder, nós somos mais fortes. Temos que acreditar nisso, né? Mas a turma ainda tem gente que não quer cuidar do quintal. Tem gente irresponsável, dono de lote, que deixa lá uma sujeira danada. É outro irresponsável, não é? O município, as autoridades vão buscando medidas para poder combater o mosquito. Mas a população é fundamental no combate. Só depende da gente mesmo. Caso contrário, nós vamos continuar perdendo essa guerra e registrando mortes por causa da DEM. Isso é coisa de país subdesenvolvido, né? Infelizmente.